Para que os partidos políticos tenham acesso ao Fundo Especial de Financiamento de Campanha, o chamado Fundo Eleitoral, é necessário que informem à Justiça Eleitoral os critérios de distribuição dos valores entre diretórios e candidatos. O valor é destinado ao financiamento das campanhas eleitorais, que de acordo com o calendário eleitoral, podem ser veiculadas a partir do dia 16 de agosto. Para as eleições deste ano serão destinados R$ 4,9 bilhões, entre as 32 siglas, um recorde de recursos destinados ao Fundo desde a sua criação em 2017. Até o momento, apenas oito partidos, União, PT, PSDB, Avante, PP, Republicanos, PL e Solidariedade, enviaram essas informações ao Tribunal Superior Eleitoral. E o TSE alerta, é importante que as legendas que ainda não se manifestaram não deixem para a última hora. No final de junho, a Corte Eleitoral divulgou uma tabela com os valores do fundo reservados a cada um deles. O encaminhamento obedece os seguintes critérios. São 48% divididos entre os partidos na proporção do número de representantes na Câmara dos Deputados da última eleição geral. 35% entre os partidos na proporção do percentual de votos válidos obtidos pelas siglas que tenham pelo menos um representante na Câmara. 15% entre as agremiações na proporção do número de representantes no Senado Federal. E 2% repartidos igualmente entre todas as siglas registradas no TSE.